Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão está na cobertura total aqui da Bahia Farm Show e aqui do meu lado agora está o Márcio Renato Ribeiro. O Márcio Renato Ribeiro é o seguinte, ele é superintendente executivo da Bradesco Global Private Bank, eu espero ter falado certinho. Márcio, obrigado pela sua gentileza de falar conosco, sei que a sua agenda aqui está grande, né rapaz? Obrigado você Carlão pela oportunidade. Escuta, a gente sempre apresenta os nossos entrevistados, mas já começa dizendo para eles, avisando que eles não nasceram com essa incumbência, com essa responsabilidade que você tem hoje, depois de 30 anos aí de Bradesco. Eu queria saber de você o seguinte, de onde você vem? Me conta um pouquinho da sua história aí. Por acaso a gente está no agro, por acaso você tem pé meio na roça, como é que é a sua história? Tem sim Carlão. Eu tenho origem do interior, no interior de Minas Gerais, de uma cidade pequena chamada Muriaé. Vim para São Paulo há muitos anos já, integro o quadro do Bradesco há 30 anos, já tenho uma longa estrada na casa. E passei por diversas áreas e meu posto atual é como superintendente executivo da área de Wealth Planning, que é a área que dá suporte para os clientes planejarem o seu patrimônio, organizar patrimônio, com o viés de transmitir esse patrimônio para as futuras gerações. Quer dizer, na verdade você então, vou diria o seguinte, essa feira por exemplo, você está no lugar certo, na hora certa, porque esse tema de sucessão é um tema muito importante, eu diria que é um tema muito caro, caro no sentido de importância para o produtor rural brasileiro, porque efetivamente a gente quando fala em agronegócio, quando a gente fala em agropecuária, a gente está falando de gente que está muitas vezes por gerações nesse negócio. Perfeito Carlão, acho que a pujança do agro, ele chama esse tema, o objetivo do planejamento patrimonial e sucessório, primeiro é organizar o patrimônio, colocar o patrimônio em veículos certos, mais eficientes e que garantam um retorno maior dos investimentos deste patrimônio. O segundo motivo é você fazer aqui um planejamento para transmitir esse patrimônio para as futuras gerações. Se você faz isso com bastante antecipalidade, você garante uma efetividade e muitas vezes uma economia bastante importante e uma manutenção do tamanho do patrimônio, inclusive em relação à rentabilidade que ele vai gerar ao longo dos anos. Maravilha, é muito bom saber e acho que o público, nós precisamos entender isso também, e eu queria que você até contasse um pouquinho essa história dessa, vamos dizer, o Bradesco vem numa transformação gigantesca ao longo dos anos, eu sempre digo que o Bradesco é um banco de massa, eu já trabalhei lá, quando eu trabalhei lá o Bradesco tinha 150 mil funcionários, enfim, o Bradesco se reinventando sempre e essa reinvenção parece que está sempre muito motivada e muito ligada ao interesse dos seus clientes. Eu acho que essa criação do Private Bank é mais ou menos nessa linha, né? Com certeza, o banco vem se transformando ao longo dos anos, naturalmente nós precisamos aqui ter uma oferta completa para os clientes, especialmente para o cliente Private, para o cliente de alta renda. Essa consultoria que nós oferecemos para todos os nossos clientes é um intangível e é um valor agregado muito grande. Às vezes o cliente fica muito preocupado com a taxa dos papéis, do retorno e da rentabilidade e não se atentam. Quão importante é ter essa consultoria para ele poder aproveitar melhor as oportunidades que a lei oferece, com estruturas adequadas e quando você oferece isso para o cliente, você gera uma fidelização muito grande, principalmente quando você oferece isso para toda a base de clientes alta renda, que é o nosso papel que a gente está exercendo. Só para você ter uma ideia, essa área começou com três profissionais, três advogados, hoje nós somos 12 advogados para dar cobertura para toda a base de cliente e a gente vem fazendo um trabalho bastante interessante que vem produzindo muito resultado para os clientes. Pois é, eu imagino que seja uma área cada vez mais crescente, mais importante e por isso que eu estou vendo a presença, não só sua e a presença de outras pessoas aqui nessas grandes feiras que a gente está participando. Sem dúvida, Carlão. Se você for verificar, a todas as feiras do agro, o private está presente. Por oportunidades de negócio, por oferecimento de produtos e serviços adequado para cada perfil de cliente. E o agro, como é o grande motor hoje da economia brasileira, um grande puxador do nosso PIB, sem dúvida nenhuma que hoje a nossa participação está cada vez maior do ponto de vista de buscar clientes, prospectar clientes do agro para a nossa base de clientes. Olha só, outro dia entrevistei o Sérgio Stefano, que cuida do private bank, ele é vice-presidente lá nos Estados Unidos, e aí você falando tudo isso, eu queria que você falasse para o meu público, um público que não perde nenhum Fala Carlão, eu repito que aqui é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Acho que é importante você dizer e trazer para nós essa estrutura internacional que o banco tem para atender esses clientes. Ótima pergunta, Carlão. O Bradesco, ele tem dois grandes hubs internacionais para oferecer produtos e serviços no exterior para os nossos clientes. Nós temos um banco na Europa, que fica em Luxembourg, que é o Banco Bradesco Europa, e recentemente, em 2019, nós adquirimos um banco na Flórida, em Miami, que a gente agora chama de Bradesco Bank. Essa oferta internacional, ela é completa, nós não temos nenhuma restrição aqui de produtos e serviços, é uma licença full, uma licença cheia, e isso faz com que todos os nossos clientes possam adquirir completamente, tem um portfólio completo que ele pode fazer, desde a aquisição de um financiamento, melhor dizendo, de um imóvel financiado, que a gente oferece isso, como também toda a plataforma de investimentos internacional que ele acessa ao mercado global. Não é à toa que o banco agora, o Private, tem agora uma marca nova, que é o Bradesco Global Private Banking, exatamente, para poder oferecer esta cobertura internacional e restrita para todos os seus clientes, também no internacional. Bom, a gente está aqui numa feira, Bahia Farm Show, aqui uma feira espetacular, essa aqui, eu sempre reputo, essas feiras, aqui faz parte do grande slam do agronegócio, eu sempre, é como eu chamo, aí pelo menos, o grande slam do tênis, acho que são quatro aqui, eu, no grande slam do agronegócio, a gente tem pelo menos aí umas oito grandes feiras, e o Bradesco está presente em todas elas, e agora vendo vocês aqui também, eu queria que você falasse um pouquinho, como é que o Bradesco enxerga, como é que vocês lá do Private Banking enxergam o agronegócio, e como é que está a jornada de vocês em relação ao futuro? A gente falou muito agora de, olhando no retrovisor, queria que você me falasse um pouquinho de como é que futuro que vocês estão trabalhando aí. O Bradesco, tradicionalmente, ele sempre apoiou, incentivou muito o agronegócio no Brasil, e a nossa expectativa é que esse apoio e esse incentivo, ele se torne cada vez maior, o agro ele ainda tem uma grande jornada pela frente, e pode gerar, e como gera hoje, muito emprego, muita renda, e é extremamente produtivo, o agronegócio é o agronegócio com certeza mais produtivo do mundo, e a gente no Bradesco estamos prontos, preparados, não só para fazer a parte do financiamento, mas também para cuidar do investimento que o produtor, ele ofere da sua atividade. Então o Privates, ele está completamente preparado, pronto, para poder fazer aqui a melhor entrega de produtos e serviços, especialmente aqui na área de investimento e também de planejamento patrimonial e sucessório, e nós queremos convidar todos os clientes do agro para fazer parte dessa jornada junto conosco, para podermos então aí estreitar esse relacionamento, o banco é um banco de relacionamento, um banco de longo prazo, e a gente aqui está preparado para poder atender aqui indistintamente todos os produtores do país. Maravilha! Ô Márcio, obrigado pela sua gentileza para falar conosco aqui, e eu vou te dizer uma coisa, vocês estão no lugar certo, na hora certa, tem meu amigo Paulo Herman, que durante muitos anos aí foi presidente da John Deere, e que agora está prestando consultoria, fazendo um trabalho maravilhoso, continuando esse serviço lindo que ele faz, além de manter lá um hospital maravilhoso lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu sempre resgato uma frase do Paulo, que diz assim, vai de encontro com isso que você acabou de falar, o agro tem muito para crescer. O Paulo diz, fazendo uma analogia com a Fórmula 1, que se o agronegócio fosse uma corrida, um campeonato de Fórmula 1, e só para lembrar, o campeonato desse ano, por exemplo, tem 23 etapas, com, sei lá, 70 voltas cada uma, ele diz assim que o agronegócio está apenas na volta de aquecimento dos pneus da primeira etapa, viu? Certíssimo, Paulo Calão, diríamos que o agro está no warm-up ainda. É isso aí, gente, mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, espero que vocês acompanharam minha conversa aqui com o Márcio Renato, que é superintendente executivo da Bradesco Global Private Bank. Valeu, gente! Fui!